A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pediu uma inspeção imediata na fábrica do achocolatado Todinho, em Guarulhos, São Paulo. O pedido da agência é devido ao registro de casos de queimaduras na boca de quatro crianças que ingeriram alimento em três municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, que investiga os casos, os primeiros resultados de análise laboratorial apontam um pH considerado muito alcalino para os alimentos. Como forma de prevenção, a Vigilância Sanitária Gaúcha realizou a interdição cautelar de todos os lotes do alimento no Estado. Além disso, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul emitiu um alerta epidemiológico para todas as coordenadorias regionais de saúde. Quem possuir em casa os lotes do produto considerados suspeitos não devem consumir o alimento. Caso seja notada qualquer alteração nos aspectos do produto, a Vigilância Sanitária Local deve ser informada.